Garnade! Garnade out! Laranja! Mira a base CT, laranja! Porra! Caralho, ué! Cinco vezes que tem que pedir uma coisa dessa? Simples, porra! Você tá mirando palácio, cara! Mira a base CT, você continua mirando palácio, cara? Que isso! Não consigo olhar pra minha mira assim, meu irmão! É, deve ser um FKS, o cara. Só pode ser. Deve ser um cara trolando aqui, velho. Não é possível. São 80 vezes a mesma coisa. Por que que eu falei cinco vezes pra... Vai pra B, cara! Vai que tá parado aqui, cara! Cacete, velho! Demora muito, irmão! O cara tá com a CT4 milhão! Passa lotado, cara! Tô vindo atrás de ti, tá ligado? Caramba, parceiro! Você tá em choque! Você tá em choque! Deixa eu me ignorar, velho! Não, é que eu não queria falar no VoIP porque tá no meio do round! Eu tô cagando e andando o que tu quer, cara! Eu fiz uma pergunta e tu responde falando aí, hein, caralho! Porra! Cacete, mano! É brincadeira, velho! Tu acha que eu tô cagando e andando pro que tu quer, porra! Puxa a ligação lá! Se mata lá pra gente abrir, ah! Certo, alguma coisa! Vem pra lá! Vem pra lá, seus bot! Vai pra lá, você aí! E vai puxar a ligação! Vai, atropela aí! Bora, bora, bora! Entra! Pô, eu faço uma pergunta pro cara! Ah, eu não queria responder porque podia atrapalhar! É brincadeira, velho! É possível uma coisa dessa! 250 vezes 5, laranja! É o matemático? Tá, eu tô contigo, velho! Exato! Tem uma carga no lugar? Tem uma carga no lugar? Tu tu fica calado, cara! Eu perguntei se tem a carga no lugar! Pensa comigo, velho! Se o cara tivesse tentando me responder aonde tem a carga, eu não estaria escutando, porque tu tá falando que tu tá de galil! Exploindo o áudio! Tá nada! Concorda! Vai! Não é o flashback! Lá, não é o flashback! Estou indo a liga! Laranjão! Vai! Flashback! eu falei calma que eu leve tu largou e foi pegar e aí e aí e aí e aí